E aí, Alfartana? E aí, Alfartana? Vamos lá, vamos dar início aqui à análise da parte legal da ética no serviço público. Vamos começar a atacar aqui os dispositivos legais que vão conduzir ali a conduta do agente público no seu dia a dia, né, dentro da administração pública. Para você conseguir enxergar bem o nosso trabalho, vamos iniciar aqui a análise do decreto 1171. Esse decreto é dividido em quatro grandes partes. São quatro sessões de estudo que você tem ali. Primeiro, as chamadas regras deontológicas. Depois você vai estudar a parte de deveres, vedações e, por último, comissões de ética. Por que isso é importante? Porque o nosso decreto não é distribuído em artigos. Então você não vai ter artigo 1º, 2º, 3º, 4º. Você até tem os artigos 1º, 2º e 3º ali como introdução, mas ele abre-se, ele se apresenta para você como sessões. Então, sessão 1, regra deontológica e tem lá os incisos bonitinhos. Sessão 2 vai ter seus próprios incisos e por aí vai. Então é um decreto escrito de uma forma um pouco diferenciada do que a gente está acostumado no dia a dia. Esse bloco e o bloco seguinte, porque a gente vai ter que fazer um trabalho bem aprofundado, nós vamos trabalhar regras deontológicas. Então são duas partes de trabalho, porque é de longe a parte mais importante do decreto 1171 para a gente estudar. Porque é ali que estão estabelecidas exatamente quais são as condutas e comportamentos que a gente espera que o agente público tenha e também as condutas e resultados de condutas erradas que o agente público pode ter também. Então ali a gente vai determinar o seu comportamento dentro da administração, seja o comportamento positivo ou negativo que você possa exercer no meio que você convive. Então a ideia de estudar o decreto 1171 necessariamente é conhecer o código de conduta do agente público dentro da administração. Vamos para a tela que eu vou trazer para você, o artigo 2º, como eu te falei. Ele tem um artigo apenas como introdutório, mas os tópicos estão em sessões. Os órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta implementarão, isso aqui para a gente não interessa porque já passou 60 dias, providências necessárias à plena vigência do código de ética, inclusive mediante constituição da respectiva comissão de ética, que é a última coisa que a gente vai estudar, integrada por três servidores ou empregados de carga efetiva ou emprego permanente. Deixe isso um pouco de lado. Eu só queria que você percebesse que esse decreto se refere à administração pública federal, direta, união e indireta, suas entidades federais. Porém, nada impede, e isso tenha acontecido, que estados ou municípios, aí não de forma obrigatória, mas facultativamente, de forma voluntária, venham a aderir a esse decreto. Nós temos alguns estados e municípios que resolveram aplicar esse decreto como se fosse o Código Estadual ou o Código Municipal. Então, apesar de ele ter sido constituído para o âmbito federal em si, ele também tem aplicabilidade em alguns âmbitos estaduais e municipais. Não à toa se estuda esse decreto para diversos concursos do Brasil. Então, vamos lá. Das regras deontológicas. Como eu te falei, a primeira sessão do decreto chama-se, a sessão 1, óbvio, chama-se regras deontológicas. O que é uma regra deontológica? Deontologia é o princípio de algo, é a análise do princípio, é o estudo do que vem a fundamentar a ação. Então, por isso que essa é a sessão do decreto 1171 mais importante do mundo. Porque é aqui que eu vou determinar para você, como agente público, que princípios, fundamentos, que base você tem que levar para o seu dia a dia, para a gente poder enxergar ali o comportamento efetivo que eu busco de um verdadeiro agente público. Então, a ideia de estudar aqui regra deontológica é falar especificamente de comportamentos e resultados que esse comportamento pode trazer. O que as bancas têm se feito? E, principalmente, a Sebrasp faz no seu dia a dia. Era muito comum, muito tempo atrás, as bancas pegarem os incisos e transformarem ele numa questão copiando o inciso. Hoje, as bancas têm feito o quê? Pegam o inciso e criam uma situação em cima disso. Então, é muito importante hoje você não perder tempo memorizando o tópico. Não, você tem que entender a estrutura que é feita ali e, a partir dali, pegar os pontos principais. Então, o que nós vamos desenvolver não é simplesmente a leitura do texto legal e a explicação por cima do texto. Não. Nós vamos destacar exatamente o que pode cair para você. Então, vamos começar a brincadeira logo, para a gente não perder tempo, porque esse assunto aqui é bem importante. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são os chamados primados maiores que devem nortear o servidor público. Vamos parar aqui rapidinho? Eu sou de um tempo que era muito comum cair isso aqui. Quais são os primados maiores da administração pública? Bom, o servidor público tem que nortear os seus atos baseados... Sabe quando você vai fazer uma viagem? Uma viagem longa pra caramba. Eu sei que isso aqui não vai servir não, mas é só para lembrar. Eu sou do tempo que tinha uma coisa chamada CD. Você hoje em dia... Ah, MP3, bota no celular. MP4, vejo. Eu sou do tempo que tinha CD. Tudo bem que eu sou do tempo que tinha disco, né? O CD nem existia. Mas vamos falar do CD. Sabe aquele CD 10, maneiro pra caramba, que só você... Quando você escuta, anima o teu dia? Então, numa viagem longa, aquele CD salvava a sua vida? Pois é. Esse CD 10, ele é o primado maior da sua vida. Ele norteava a sua vida. Se você reparar, ó, consciência, dignidade, decoro, eficácia e zelo. Então, esse CD 10 que você tem aí guardado no seu coração é o primado maior da conduta do agente público. Agir com dignidade, agir com decoro. Lembrando que agir com decoro significa respeitar exatamente as regras estabelecidas no código de ética, né? O zelo, você ser cuidadoso, zeloso, ser eficaz, produzir efeitos efetivamente e saber os princípios morais que vão constituir a sua ação. Respeito ao próximo, respeito ao exercício da cidadania alheia e por aí vai. Tá? Então, primeira parte aqui, trata o que nós chamamos de primados maiores da atuação ética do agente público. Seja no exercício do cargo ou função ou fora dele. Esse é o segundo momento que eu quero destacar com você. Então, destacamos aqui os primados maiores e agora vamos pra esse segundo momento. Quando ele fala fora dele, é exatamente isso que você entendeu. O código de ética, ele é tão importante pra vida da administração pública que ele chega ao ponto de também entrar na sua vida privada. Você nunca pode esquecer que quando você entra pra administração pública, você passa a ser visto como a própria administração. Como você é o representante da administração pública, você passa a ser enxergado como ela. Então, ah, Dalmo, poxa, eu passei pro concurso da, sei lá, da Receita Federal. Eu sou auditor da Receita. Você vai ser enxergado hoje como o auditor da Receita. Você não é mais o Dalmo, o João, a Marcela. Você é o auditor fiscal da Receita. Então, mesmo que no seu dia a dia, pô, ali, tá bêbado pra caraca, fazendo a maior bagunça numa balada, aquele cara é policial militar. Hum, ponto. Então, por isso que o código de ética, ele se preocupou também com a sua vida fora da administração pública. Porque você, quando está lá fora, as condutas que você exerce, elas vão também repercutir na imagem, na instituição pública. Então, pô, cara, se você tem aquelas atitudes meio fora do comum, você é um cara desonesto, você tá sempre metido em alguma treta, vai ser mal vista também a instituição. Pô, que instituição é essa que tem no seu quadro uma pessoa cheia de erro, cheia de problema, né, cheia de mutreta. Então, por isso que o código de ética, ele diz que você não só dentro da administração, mas também fora, tem que respeitar os primados maiores. Tem que agir com dignidade, com zelo, eficácia e por aí vai, tá? Então, observe que sim, isso já caiu em prova algumas vezes, tá? O código de ética, ele também se aplica à vida particular do agente público. É agente público, tem que respeitar o código, beleza? Terceiro ponto, aí, né, na verdade eu não podia ter parado aqui, eu podia ter continuado, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Terceiro ponto, aqui sim, aí vamos desfazer o que eu fiz, eu me antecipo ao que eu deveria, seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Claro que você não pode também ser aquele cara muito literal e muito canalha na hora da prova, né? Porque se você para, pô, qual é a tradição do serviço público? Se é uma porcaria, tem um mau atendimento, tá? Não vamos pensar assim, não. Qual é a ideia de tradição que ele fala aqui? O entendimento de que o serviço público é essencial para atender demandas da sociedade. Então, você como um servidor público, você como um agente público, né, lembrando que a gente usa a terminologia mais ampla e mais genérica possível, você como agente público, você está agindo em nome do interesse público. Então, as suas condutas, seu comportamento, eles têm que ser para poder preservar a visão de que o Estado atende bem a demanda da sociedade. Então, como eu sempre gosto de falar, esquece o eventual ódio que você tenha pelo Estado, que você não gosta de político, que você não gosta de servidor, que você não gosta de ser humano, que você não gosta de cachorro, sei lá, cara, tem problema teu, quem não gosta de cachorro também tem problemas mentais. Mas, eu tenho gatos, inclusive, que eu amo. Mas, o que eu quero que você entenda é o seguinte, a partir do momento que você está na administração pública, ou que você pretende estar, como é o seu caso, como candidato, ou pode ser que você já tenha algum cargo e está tentando apenas um outro cargo melhor, a partir desse momento, você está agindo em nome do interesse público, em nome de um Estado que tem que ser reconhecido e respeitado pela sociedade. Então, você não pode ser o responsável por fazer essa boa interpretação que se faz dos serviços públicos cair por terra. Então, é essencial que você tenha o respeito efetivo ao seu trabalho. Então, note que só nesse item 1 aqui das regras, você já tem três coisas importantes, duas, né, para ser mais sincero. Primados maiores e o fato do código de ética se aplicar à sua vida privada também. Claro que você precisa preservar honra e tradição dos serviços. Beleza? Vamos para a nossa segunda regra de ontológica. O servidor público não poderá jamais, jamais, do verbo nunca, desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o legal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, oportuno e inoportuno, mas, principalmente, honesto e desonesto, consoante às regras contidas no artigo 37 caput, que aqui você trabalha o quê? Os princípios gerais da administração pública, que você conhece muito bem, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e o parágrafo 4º da Constituição Federal, que vai falar sobre a improbidade administrativa. Então, assim, essa aqui é uma frase meio... Porque, na boa, o cara que escreveu esse decreto também era meio metido a filósofo. Esse item 2 aqui tem mais um conjunto de filosofia do que um conjunto de regras, efetivamente. Então, estabelecer... O cara tem que agir o certo e o errado, o justo, o injusto, blá, 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 blá. Isso é uma fase... Tem também isso no decreto bastante, né? Um lado mais filosófico, mais bonitinho e tal. Mas sempre lembrando que você, como agente público, tem que agir sempre na perspectiva dos princípios que regem a administração pública e, consequentemente, entender que os seus atos podem representar uma condição punitiva por serem atos de improbidade. Então, esse ponto 2 aqui não é tão... Eu já vi muito cair em prova no tempo em que as bancas gostavam de copiar e colocavam lá absurdamente, sabe? Era ridículo, as questões eram ridículas. Falava, ah, o servidor não pode desprezar o elemento ético da sua conduta, sempre julgando pelo certo e errado, justo e injusto, mas sem se preocupar com moral e imoral, sabe? Eram uns troços muito bobos e que você não vai cair hoje em prova, né? Então, vamos pro terceiro, que é mais importante. Esse item 3, pra mim, esse inciso terceiro, é a melhor definição do mundo da chamada moralidade administrativa. Porque ele vai trazer pra você o conceito, ó. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre bem e o mal. Atenção sempre pra esses não se limita, né, deve ser, tal, porque normalmente as bancas gostam de fazer questão tirando, tá? Ah, a moralidade se limita à distinção entre bem e o mal. Você sabe, né? Toda vez que você pega uma questão que é muito excludente, né, ela traz, ah, somente nos casos, exclusivamente, se limitando a, normalmente, eu não estou falando que é 100% dos casos, mas normalmente, esse tipo de questão tá errada, né? Porque você sabe que a lei é mais abrangente do que restritiva, normalmente. Devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Então, a finalidade da ação do agente público é sempre atender ao bem coletivo. O equilíbrio entre legalidade e finalidade, esse é o grande ponto, na conduta do servidor público, é que pode consolidar a moralidade do ato. Eu, particularmente, quando eu dou aulas ali de princípios da administração, eu sempre uso esse conceito. Porque, assim, você tem um princípio da legalidade que diz pra você que você, como agente público, só pode fazer aquilo que tá na lei. Você não tem a liberdade de fazer o que você acha correto. E você tem a impessoalidade que diz pra você que quando você se depara com situações de bloqueio, né, entre, ah, o que é o interesse público, o interesse privado, você sempre vai adotar o interesse coletivo, o interesse público como uma finalidade dos seus atos. Quando você fala em moralidade, é exatamente o bom equilíbrio entre os dois. porque, assim, seria muito fácil pro agente público falar o seguinte, olha, eu sei que o que eu fiz atendeu o interesse privado, mas estava previsto na lei. Pronto, o cara tava livre. Porque ele feriu um princípio, sim, mas ele respeitou o primado maior da legalidade. Dava uma desculpa. Ou o contrário. Olha, eu sei que ele não estava na lei, mas eu fiz pra atender o interesse da população. E com isso, eu respeitei o princípio da impessoalidade, que é o princípio mais importante de todos. a finalidade pública. Então, seria muito fácil você tentar ali tergiversar sobre os princípios. Ah, não, vamos transacionar aqui o que é mais importante. Cara, não tem isso. Não existe hierarquia entre princípios. Os princípios são tão importantes quanto eles próprios. Agora, quando você fala em moralidade, o que é uma atuação moral? É uma atuação que é, além de legal, impessoal. Então, você respeita a lei e atende à finalidade pública. Essa é a verdadeira moralidade. A ação que você tem que fica no perfeito equilíbrio, na perfeita relação entre o que a lei estabelece e o interesse público efetivamente quer. Então, pela moralidade, você não pode utilizar-se desses esquemas. Não, olha só, eu não segui a lei, mas atendi a interesse público. Ou, atendi a interesse privado, mas na lei previa. E você consegue afastar de uma forma efetiva essa interpretação ambígua que poderia resultar ali na absolvição ou na não aplicabilidade de condenação de penalidade sobre uma pessoa que cometeu, sim, uma infração em um princípio administrativo. Beleza? Voltando pra tela. O nosso item 4, ele é interessante também pra destacar alguns pontos com você. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio. Aquela velha história, né, do ciclo vicioso. Você paga pra receber. Faz parte. E por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Mais uma vez, a gente tem o que? O relacionamento da palavra moralidade com o princípio da impessoalidade e o surgimento da legalidade. O que se fala aqui nesse texto? Como o agente público é custeado pelo dinheiro do povo, ou seja, você ao pagar os seus tributos de forma direta ou indireta, você está custeando a máquina pública, a ação da máquina pública tem que ser a seu favor. Pra que você tenha essa sensação de que o que você está fazendo está sendo, ou melhor, o que você está custeando está sendo benéfico pra você. Porque também você não vai querer pagar por algo que só vai trazer prejuízo, que só vai trazer barreira, né, só vai criar um sistema contrário aos seus interesses. Então, claramente, o que o dispositivo vai falar é que esse equilíbrio entre legalidade e impessoalidade que acaba resultando na moralidade, ele deriva também da ideia de que tudo é custeado por recurso público. Então, como você tem dinheiro público, e olha o que ele fala, até pago por ele próprio. Então, eu como servidor público, eu como empregado público, não me importa. Eu estou pagando meus tributos, eu estou ajudando a custear o serviço de outras pessoas também. Quem sabe até meu, né? Às vezes o dinheiro que eu paguei está voltando. Nunca se sabe. Mas a ideia é que tudo que está resultando, tudo que está sendo produzido ali, tudo que está acontecendo ali, efetivamente, é recurso público nas suas mãos. Então, é por isso que você não pode se dissociar da legalidade. Ah, não, mas dá uma olhe só. Pode ser que um agente público em algum momento ele possa optar pela lei de forma... Não, não tem isso. Ele tem discricionariedade? Discricionariedade em alguns casos? Tem. Mas é a própria lei que define essa atuação discricionária. Então, não existe a previsão de uma faculdade de agir. Ele pode optar por isso. Não vai surgir. Porque a ideia é que como você tem recurso público, você tem a proteção do patrimônio público efetivamente também. Então, você não pode se dissociar da legalidade, você não pode destacar a finalidade. Ah, não, olha só. Eu sei que eu produzi um ato com interesse privado, mas eu garanto que o resultado disso vai atender a coletividade. então, eu fiz algo num primeiro momento que parece mais do meu interesse, mas que vai respeitar todo mundo. Pô, beleza, tá. Você fez o quê? Ah, eu fiz uma construção de um aeroporto lindíssimo, tal. Isso vai evoluir, vai elevar os valores das casas. Todo mundo vai se beneficiar com a supervalorização de alguma coisa. Tá, beleza. E quem é o detentor do terreno no entorno? Eu. Bom, foi eu que consegui, então eu mereço também, né? Então, você percebe o quanto que, assim, já que o custeio da máquina pública é feito por nós, nós temos o controle sobre essa ação. Então, por isso que você pode derrubar atos administrativos através de ação popular e outros esquemas, uma ação civil pública pelo Ministério Público ou pelas entidades de defesoria pública e tal, você pode derrubar esses atos que sejam contrários à moralidade, exatamente por você ter o conceito de que você está pagando por isso também, né? Próximo tópico, o quinto item vai falar o seguinte. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Então, olha, quando você desenvolve um trabalho dentro da administração pública, essa constante frase atender interesse público, demanda da sociedade, pensar na coletividade, às vezes pode te levar a crer que você está trabalhando para os outros e que você mesmo está sendo esquecido na história, mas convenhamos. Como você é um cidadão que vive em sociedade e vive em grupo, o fato de você estar produzindo algo benéfico para a sociedade obviamente vai trazer benefícios para você também. Então, essa visão de que ah, pô, mas olha só, o interesse público prevalece sempre, mas e como que eu fico nisso? Você faz parte do interesse público. Então, o que esse item aqui tentou fazer é trazer aí um conceito lógico para essa porrada de informação que você recebe interesse público, interesse público, interesse público, finalidade público, finalidade público e que você acaba se sentindo meio fora disso. Então, pô, então eu virei um empregado dos outros, eu virei um servidor que a palavra servidor traz essa ideia, eu sirvo literalmente para o outro a ponto de eu mesmo ficar para trás, não? Então, de novo, a partir do momento que você está atuando como agente público e você percebe que as suas ações trazem resultados para você também, fica muito mais fácil você passar a respeitar a moralidade, legalidade, finalidade. Então, um primado essencial, um princípio ético essencial do seu trabalho é você lembrar que aquilo que você está fazendo beneficia toda a coletividade, não uma coletividade específica, você também será beneficiado, também será abençoado por tudo que de bom resultar daquela ação. Então, é muito importante você não se esquecer de que você faz parte da comunidade também. Não é um outro mundo, não é, ó, os particulares aqui, os agentes públicos desse lado, cada um vivendo na sua, são grupos distintos. Não. No final das contas, somos todos mesmas pessoas, né, então, esse é o ponto que esse tópico, esse item tentou trazer pra gente. Evitar que sejam tratados como agentes públicos são tal coisa e o privado é outra coisa. O público e o privado não se confundem. Você sabe que no direito, durante muitos anos, o público e o privado nem se comunicavam, né? O que era público era público, o que era privado era privado e cada um tinha a sua regência. Hoje, com o direito mais devidamente organizado, eles se confundem em vários momentos, a ponto de você não hoje se preocupar tanto no direito e ficar enxergando o público e privado e pensar em coletividade. Esse é o grande ponto aqui. Beleza? Continuando. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, de novo, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. É importantíssimo esse ponto também. Porque a gente fica tão preocupado em falar assim, olha, sua vida particular pode afetar sua relação com o Estado, pode ser que você seja punido, pode ser que... Mas também isso pode trazer coisas benéficas. Pode ser que você seja até promovido, claro, dentro dos sistemas de merecimento, antiguidade e tal, mas aquilo pode render a você o acesso a um cargo maior através de uma função de confiança, de um cargo comissionado. Ver quantos dispositivos nós temos na Constituição e nas leis dizendo que o cara será selecionado por ter uma reputação ilibada, idoneidade moral, reconhecida estrutura administrativa. Então é muito interessante também que a sua vida privada não vai trazer só malefícios também, vai trazer também algumas bonificações para a sua vida dentro da administração pública. eu lembro, eu nunca vou esquecer disso, quando eu vim morar em Blumenau, em 2013, logo alguns meses depois, eu estava dando aula sobre, acho que era lei orgânica na época, e inclusive um dos meus alunos era o ex-vice-prefeito da cidade, e a gente acabou fazendo amizade por isso que eu não gosto dele, porque político, brincadeira, era uma ótima pessoa pessoal, o político não me interessa se era bom ou não. O que aconteceu? Aconteceu uma situação interessante, e eu tinha uma aluna que andava muito com esse ex-vice-prefeito, que ela era chefe de RH da prefeitura, e quando eu estava dando uma aula sobre lei orgânica, a gente começou a falar sobre essas questões da vida privada, blá blá blá, no intervalo de uma aula, e ela veio falar assim comigo, pô professor, aconteceu isso com uma funcionária nossa, o que aconteceu? Ela pediu licença para tratamento de saúde, ela supostamente tinha se machucado, blá blá blá, na época era onda do Orkut ainda, o Facebook estava começando a estourar, e tinha aqueles grupinhos do Orkut, a grande servidora pública, o que ela fez? Dois, três dias depois que ela estava de licença, postando foto no shopping, dando rolê com as amiguinhas, o Rul, porque na época não tinha Instagram, então esse negócio de você postar o seu dia a dia não era uma coisa tão normal, que para mim não é normal, mas não era tão normal quanto a gente enxerga hoje em dia, e é engraçado que assim, o que aconteceu? usaram aquilo, vida privada, como instrumento para o processo administrativo disciplinar que resultou na demissão do servidor. Por quê? Porque aí entra toda a situação, você tem um código de ética, desse código de ética levou a se entender um termo do estatuto do município que estabelecia que aquilo ali era uma conduta que poderia ser punida com demissão, e a pessoa foi demitida. Então assim, quando você, cara, lembre-se que esse decreto é de 94, na época não tinha rede social, não tinha essa preocupação, era até mais difícil você ter contato. Então quando você enxerga esse decreto e tenta aplicar hoje na realidade, ele está bem atual mesmo, e hoje é muito mais fácil de aplicá-lo do que você aplicava antigamente. Antigamente era difícil ter informação, era difícil você ver, tinha que ser um negócio muito absurdo mesmo, sabe? Outra que eu lembro também, que foi maravilhosa, eu estava num salão de beleza cortando cabelo, sim, eu também vou em salão de beleza, até porque meu cabelo dá pra ver que ele é meio esquisito, então eu preciso de pessoas profissionais. E eu estava sentado vendo televisão, isso também um pouco depois de eu vir morar em Blumenau, e no jornal aqui do almoço, que eles chamam aqui no sul, o jornal da tarde, mostrando uma foto que alguém tirou de um sábado, um cara usando o carro da prefeitura, tinha lá a plaquinha tudo bonitinho, e atrás tinha bola de praia, toalha, cadeira, então usando o maquinário público pra atender então vida privada, se confundindo com a vida pública. Qual é o problema ali? O problema é que quando você vê isso, você pensa, caraca, como é que eu sabia, esses servidores são todos vagabundos, esse que é o problema. Então por isso que a gente tem essa preocupação de na vida privada você não permitir que a vida pública te enxergue como, ou melhor, que a vida pública, o Estado, seja visto, enxerguem o Estado como uma entidade desrespeitosa, uma entidade totalmente desligada, desconectada da realidade social. Então por isso que a gente tem tantos dispositivos falando sobre o quanto a vida privada pode afetar a sua vida pública. Agora, não se esqueça, a vida privada afeta pro bem e pro mal. Então não só ela vai diminuir a sua boa vista, a sua boa reputação perante o Estado, mas também ela pode acrescer. Então pode resultar dessas condutas que você acabe evoluindo bastante dentro do seu cargo. e aí é pro bem ou pro mal. Então observe o quanto que a questão de vida privada e mais hoje ainda em vida de rede social, a gente está usando rede social pra procedimento judicial, né? Você tem ações judiciais aí aos quilos que utilizam páginas de Facebook, Twitter, imagens retiradas assim como base pra ação. Quando você vê o quanto que a sua vida privada ela pode afetar inclusive, como eu estou falando, nas ações judiciais e na sua ação administrativa. Então cuidado pra você não levar pra prova também o pensamento de opa, tem que ter total cuidado porque tudo que eu fizer lá vai repercutir negativamente. Não, pode repercutir positivamente também. Então pode resultar dali benefícios, ganhos, por conta de análise da sua vida privada. O quanto que você atua voluntariamente pelo Estado, o quanto que você representa de uma forma legal o Estado, essa idoneidade que você passa, essa reputação ilibada que você constitui, isso pode resultar em condições mais benéficas pra você dentro do Estado. Eu uso muito benéfico e maléfico porque realmente é o que a gente, prejudicial, é o que a gente enxerga muito quando estuda ética, o que pode vir do bem e o que pode vir do mal também. Então, esse é um primeiro ponto de regras. No próximo bloco a gente continua trabalhando regras do ontológico, a gente dá sequência pra gente poder continuar analisando. Você vê como é que tem esse condão mais espiritual e menos lei pesadona. Por isso que é o código de ética, que na verdade, como eu sempre gosto de bater, era pra ser código de conduta e não código de ética, que é que a gente determina as condutas que se espera como resultado do estudo ético. Mas tem uma lógica também nisso, não deixa de ser a demonstração do que nós esperamos da sociedade. Então a gente se vê aí no próximo bloco dando continuidade às regras deontológicas. E aí